deixa eu te perguntar aí, eu acho que todo mundo faz eu queria saber, todo mundo tem curiosidade isso aí entrega a idade, tem muito o que é assim vamos lá, Pablo, qual é a música? esse moleque deve ter subido o bolo, né? Pablo, qual é a música? na próxima vez, ou uma vez ele vai vir com a cara pintada assim, umas estrelas pintadas aí não seria traistosterona o nome desse programa não viu? eu acho muito machista aquele assim, é pra alacração eu acho muito, nossa você já fez, já pintou a cara pra dançar e dublar aí? como é que foi? como é que é? você já pintou assim igual o Pablo lá pra... nunca, eu não sei fazer isso, acho que não o programa chama traistosterona mas o Pablo entra com uma cota de estrogênio aqui, viu? não, não, não o Pablo entra com uma cota de estrogênio é um bolo feminino Obrigado.